E agora? Tem que dar um perdido nele. Pega a próxima direita. Tudo certo? Acho que nos livramos deles. Já vou estacionar pra gente conversar. Beleza. Quem vamos resgatar da Arasaka? Alt Cunningham. Trilha rede da IDS. Ah. Aham. A torre. Devem ter levado ela pra lá. A coisa é só melhor, hein? De qual vai ser? Os imbecis aí têm um plano? Isso. Distraí eles. Fazer um barulho. Montar tudo bem embaixo das janelas da Arasaka é descaralhar. Arrebentar os vidros. E vai ser um show do caralho. Ainda não sabemos achar o número exato de perigos nas voltas. Os nossos jornalistas estão no local, na torre Arasaka. E todos concordam com uma coisa. Um agente psicoativo foi liberado no local, afetando toda essa região. Tá gravando essa porra mesmo? Uhum. Por quê? Quer mandar um recadinho pro pessoal de casa? Faz o que quiser. Só não se mete no meu caminho. Thompson. Conhece ele bem? Não. Qual o problema? Não confio, nem fui com a cara dele. Esses imbecis dão azar. O quê? Ah, é? E se acabarem achando uma filmagem? Uma fita nossa invadindo a torre Arasaka? A gente pensa nisso se conseguir sair. Bora. A gente não tem muito tempo. Sistema central. Temos que achar a central. Temos que achar a central. Temos que achar a central. Prontos ou não, eu vou nessa. Se prepara. Quatro mil pra cá. Se prepara. Exploge. Amém agora, mano. Quantidade de um plano espada. Acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo. Maravilha. Até que você é o último. Estou sentindo o cheiro de merda. Evitem, porra! Não dá na batida. Atira! Recarregando! Cuidado! Cuidado! E aí, ok? Ok? Não? Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Usa isso. Ah, agora eu entendi por que trazer ele. Três, dois, um... Atirar! Cuidado! Vem se criar! Eu vou te ar. Você quer brincar? Comigo? Cuidado! Cuidado! Tô transformada, sério mesmo! Arregaça a porra toda! O que você fez com a Alt? Coloquei ela no projeto de vida dela. Sai da minha frente! Aí, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alt... Ela tá? Alt, corre! Não faz isso! Porra! Johnny... O que é que tu tá fazendo? Ainda tá filmando? É só o que podemos fazer... Não vai mudar! Ela não... Johnny! Para! Tá querendo matar ele? Vamos nessa! Johnny! Ela tá morta!